Se você reclama de trabalhar nesse calorão que castiga Goiás, dá só uma olhada na profissão do Robson, que encara oito horas de trabalho por dia. Com certeza o cliente nem imagina no sofrimento que o chapeiro passa para deixar aquele sanduíche suculento prontinho para ser devorado. Rapaz, nesse calor deve passar bem apertado, viu? É uma profissão que tem que ser valorizada mais, principalmente nesse calor agora. Os coitados sofrem mais, né? Não, não aguento não. Eu não aguentava esse serviço não. É o pior trabalho do mundo, você tá doido, né? Ave Maria. É fogo no inferno e fogo aqui também, você tá doido. Com os termômetros ultrapassando os 35 graus, muitas pessoas que trabalham em ambientes quentes estão sofrendo com as altas temperaturas dos últimos dias em Goiânia. Robson conta que em 10 anos de profissão, nunca tinha passado tanto desconforto para trabalhar. É a dor de cabeça, a ânsia de vômito, é muito cansativo. Dá calor mesmo, o calorzão tá brabo. O pit dog é apertado, o que aumenta o calorão do ambiente. Um desconforto térmico que interfere também na produtividade. Tem que dar uma paradinha, hidratar, tomar uma água, senão não vai, né? A chapa para produzir os sanduíches trabalha numa temperatura entre 65 e 230 graus. Mas os pit dogs e sanduicherias de Goiânia contam com poucos recursos para amenizar o desconforto na hora de produzir os lanches. Precisam seguir algumas normas da vigilância sanitária. Aqui na cozinha não pode ter ventilador porque senão pode espalhar sujeira aqui pelo ambiente onde os produtos são produzidos. Porque temos sanduíche, temos batata frita, mas temos um exaustor para tentar aí amenizar um pouco essa sensação térmica que é violenta. Eu tô aqui suando demais. O Robson, por exemplo, usa até uma roupa de algodão que é um pouquinho mais fresca, mas não resolve tanto a situação, né? Resolve muito, não. O jeito é trabalhar mesmo com calorzão. O calor não para, né? Ainda mais que a gente cura da chapa ainda. Olha só que ele tem 4, 8, 12, 16, 17, 18 sanduíches de uma só vez. De uma só vez. E é só o começo. Além do Robson, outros funcionários que trabalham fora da cozinha também sentem esse desconforto na hora de trabalhar. Não com a mesma intensidade, mas tá difícil suportar tanto calor. Tá precisando chover urgente. Deu uma chuvinha esse dia, mas tá precisando chover mais.